Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, uma alegria chegar até você aqui pela TV Evangelizar, também pelas nossas mídias sociais, programa Com a Palavra, você estava acompanhando aqui, ou junto com o Padre Francisco, o Evangelizar, o Bom Dia Evangelizar, melhor dizendo, Evangelizar de forma depois, e aí agora já estamos com o programa Com a Palavra, hoje vamos meditar a Palavra de Deus, palavra que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Efésios 4, 32, vamos meditar sobre a compaixão e a bondade, então permaneça conosco, sempre uma alegria estarmos juntos, porque este programa é dedicado a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus, por isso é um convite a você, a nós fazermos a experiência com a Palavra, a nos deixarmos tocar pela Palavra de Deus, a nos deixarmos transformar pela Palavra do Senhor, hoje o Senhor quer falar ao seu coração, hoje o Senhor quer falar ao meu coração, por meio deste versículo, Efésios, capítulo 4, versículo 32, e você pode já deixar o seu pedido de oração, apresentar a Deus as suas intenções, deixa a sua intenção, o seu pedido de oração, nós queremos rezar por você no final, 41-3221-6060, é o número para você ligar e deixar a sua intenção, e o seu pedido de oração, nós queremos rezar diante de Nossa Senhora do Carmo, logo mais, a oração dedicada a Nossa Senhora do Carmo, hoje é dia dedicado a Virgem Maria, a Mãe de Deus, aqui na obra Evangelizar, e junto com a Mãe de Deus, queremos aprender com a Palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade com o programa com a Palavra, mas antes eu quero que você acompanhe, esse convite da Peregrina Brasil, para peregrinar, conhecer os lugares santos, conhecer estes lugares, os caminhos de São Paulo, então você acompanhe agora este convite. Planos para a sua próxima viagem? Em agosto, conheça a cultura e a história de dois países ricos em beleza e tradições, Grécia e Turquia. Venha junto com o Padre Francisco, em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, em uma incrível peregrinação. Serão 15 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, repletos de passeios, visitas a monumentos históricos e belas paisagens. Caminhos de São Paulo, Grécia e Turquia. Saída 31 de agosto de 2023. Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Realize seu sonho. Peregrine com a gente. Não deixe de ligar para a Peregrina Brasil, a parceria com a Obra Evangelizar, os Rogério, com toda a sua equipe, estão lá para acolher você. E ali, além dessa peregrinação, outras peregrinações também, uma oportunidade de você conhecer tantos lugares, os lugares santos, santuários marianos. Então você liga aí neste número que apareceu há pouco aí da Peregrina Brasil, você entra em contato com eles e aí você vai saber todas as formas de pagamento e peregrinar nesses lugares santos. Nós queremos consagrar hoje, irmãos e irmãs, o nosso dia à Virgem Mãe de Deus. Especial hoje aqui do lado da imagem de Nossa Senhora do Carmo, nós queremos consagrar a ela a nossa vida, queremos consagrar a ela as nossas intenções, queremos consagrar a ela os nossos pedidos, já vai deixando o seu pedido de oração, aqui temos a caixinha das intenções de oração, muitos pedidos aqui já estão aqui para que possamos rezar, possamos interceder, mas também aquele pedido que está no seu coração, nós queremos pedir por você, você que nos acompanha, você que ajuda esta obra, você que está deixando a sua intenção, talvez não conseguia, não consegue ligar por algum motivo, mas está aí diante da TV, diante da vez do seu celular, do computador, rezando conosco. Vamos consagrar o nosso dia, vamos consagrar a Virgem Mãe de Deus, a Nossa Senhora do Carmo. Nós rezamos assim, Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário, como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida, e consolador amável na hora da morte, eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós, Nossa Senhora do Carmo, que nunca se ouviu dizer, que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia, e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós, Madrinha da obra a evangelizar, é preciso, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós vamos meditar a palavra, palavra que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, mas você pode continuar já ligando para nós, 413221, 6060, atendimento ao associado, aqui da TV Evangelizar. Continue ligando, deixando a sua intenção, seu pedido de oração, pelas mãos de Nossa Senhora, que ela possa interceder por você. Tem uma equipe para atender a sua ligação, seja para o pedido de oração, seja para o testemunho, é muito importante que a gente testemunhe também as graças que recebemos, ou seja, para tornar-se um associado desta obra de evangelização. Então aqui o pessoal do atendimento ao associado está ali para acolher você, não deixe de participar também, se você quiser também deixar o seu pedido de oração lá no canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial, também no Facebook, deixe lá a sua intenção, seu pedido de oração, iremos rezar, não conseguimos ler todos, mas iremos rezar no final, também por essas intenções. Algumas pessoas que mandaram o pedido de oração também no meu Instagram, Padre João Marcos Oficial, rezaremos por você também, rezaremos por vocês no final, diante da Virgem Maria, consagrando o nosso dia, e todas essas intenções, a Mãe de Deus, a Virgem do Carmo. Hoje nós vamos falar, sobre a bondade e a compaixão. Então vamos pegar a palavra, a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 32, Efésios 4, 32, diz assim, Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Vamos ler mais uma vez? Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra do Senhor transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, para que possamos experimentar da força desta palavra. Interessante que, este capítulo 4, aqui, neste finalzinho, desta chamada, perícope, aqui da Sagrada Escritura, tem as partes, o capítulo é dividido, por parte, uma das partes aqui, é passar da vida antiga, a vida nova, a partir do versículo 17, depois, a partir do versículo 25, regras para a vida nova. E aí então, termina esta parte, do capítulo 4, com este último versículo, falando da bondade, e da compaixão. Passar da vida velha, à vida nova, é o contexto deste capítulo. O homem novo, busca viver a palavra de Deus, ou busca viver conforme, a palavra do Senhor. Então, este é o convite de Deus, a cada um de nós. Uma vez que a gente faz, a experiência de Deus, na nossa vida, nós não podemos nos acomodar. Nós estamos sempre em construção. O ser humano, ele vai se construindo, à medida que ele vai caminhando com Cristo. À medida que ele vai caminhando, por meio da oração, da palavra, da vivência, seja na comunidade, seja na igreja, seja aí, no ambiente onde você atua, onde você trabalha. Assim, nós vamos levando esta presença do Cristo vivo. Do Cristo que se manifesta na nossa vida, e também através de nós. Então, o que é a palavra, segundo o dicionário, compaixão? Compaixão, é se colocar no lugar de, compadecer-se por, ou compadecer-se pelo. Um exemplo do uso da palavra compaixão, Jesus teve compaixão, pelo sofrimento humano. Depois, a bondade, o que é bondade? Bondade, é a inclinação, ou tendência natural, de uma pessoa, que faz o bem. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que, se preocupa com o próximo. Depois, como esta palavra que nós lemos, sede bondosos, compassivos, perdoando, mutualmente, como Deus vos perdoou. É a bondade que gera em nós, a compaixão para com os outros. De se compadecer com a situação de alguém, isso nos torna mais cristãos. Em diversas passagens da Sagrada Escritura, Jesus se compadecia das pessoas, que iam ao seu encontro, com suas feridas, limitações, aflições. O catecismo da Igreja Católica, nos orienta, que é do fundo do coração, que tudo se liga, e se desliga. Não está sobre o nosso poder, não mais sentir, e esquecer a ofensa. Mas o coração, que se entrega ao Espírito Santo, transforma a ferida, em compaixão, e purifica a memória, transformando a ofensa, em intercessão. Olha que bonita, essa expressão. Catecismo da Igreja Católica, número 2843. Se formos agir somente, pela nossa humanidade, irmãos e irmãs, nós iremos pagar, com a mesma moeda. Mas, como diz aqui, não está, sob o nosso poder, não mais sentir, e esquecer a ofensa. Mas o coração, que se entrega ao Espírito Santo, o homem de Deus, a mulher de Deus, que se deixa tocar, pela graça de Deus. Que se deixa tocar, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se transformando. Ele vai se deixando, transformar. Aí a ferida, a mágoa, ela se também, ela se transforma também, em compaixão. E purifica a memória, transformando a ofensa, em intercessão. Ao invés de eu falar mal, ao invés de eu criticar, ao invés de eu fofocar, eu vou interceder, para que aquela situação, seja transformada. Eu vou pedir a Deus, Senhor, eu não vou mais, pagar com a mesma moeda. Mas, porque eu sou cristão, porque eu me deixo, né, levar pela graça de Deus, pelo Divino Espírito Santo, de Deus. Neste tempo, principalmente da quaresma, que estamos vivendo. Eu vou procurar, ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Há exemplo do Cristo. Há exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que passou pelo mundo, fazendo o bem. Foi humilhado, passou pela incompreensão, chegou a ser pregado na cruz. Mas não deixou de praticar o bem. Não deixou de fazer ser a bondade. Só perdoa, quem é bondoso e compassivo, diz o catecismo. E só é bondoso e compassivo, estando firme na Palavra de Deus, alimentando a nossa vida espiritual, diariamente. Não tem, podemos assim dizer, um milagre para ser bondoso. O ser, a nossa bondade, o bem que praticamos, tudo vem da graça de Deus, vem do amor de Deus. vem da misericórdia do Senhor. Por isso que, é na comunhão com Deus, que nós exerceremos, então, a bondade, a compaixão, para com o próximo. É importante, irmãos e irmãs, nós fazemos essa reflexão. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sinto vontade de perdoar, eu não sinto vontade, mas não é sentimento, é decisão. o homem de Deus, a mulher de Deus, que faz a experiência de Deus na sua vida, a experiência com Cristo, com o Espírito Santo, ele decide, por ser bom, por ter compaixão da ferida, do próximo, de não julgar. ontem ainda, postei no meu Instagram, um vídeo do Papa Francisco, o recado que ele deu aos confessores, neste recado aos confessores, ele diz, perdoar sempre, perdoar sempre, ele até repetiu, perdoar, perdoar sempre, perdoar tudo, porque se o irmão vem ao encontro, ele precisa encontrar a compaixão, dos confessores, de nós padres, a bondade, a compaixão, se ele está ali, ele está querendo retomar, recomeçar, enquanto se afastaram, do sacramento da penitência, muitas vezes, por culpa nossa, por não sabemos acolher, por mais julgar, do que perdoar, de acolher o irmão, como ontem, estávamos lá em Campo Magro, um abraço ao povo, da paróquia, Padre Regis, Paro Colá, a paróquia em Campo Magro, atendendo as confissões, e lá nós estávamos, muitas pessoas, foram procurar a confissão, era um mutirão de confissão, e um dos senhores, ele, ele me relatava, que ele, ele se preparou o dia todo, para a confissão, no ano passado, ele tinha se preparado, mas ele, não teve coragem, olha como nós colocamos empecilho, para a graça de Deus, ele disse, Padre, eu fiquei o dia todo, me preparando, falei, está vendo, olha aqui, veio, confessou, recebeu o perdão de Deus, vendo como não é um bicho, sete cabeças, às vezes você que está aí, está sem confessar, há muito tempo, está sem buscar o sacramento, a penitência, encontrar a compaixão, a bondade de Deus, busque hoje, decida hoje, já buscar, esta graça de Deus, Senhor, que é compassivo, misericordioso, nós vamos continuar, meditando a palavra, logo mais, também a benção, vamos receber a benção, depois, nós vamos para o nosso intervalo, mas antes, o Braille tem um recadinho para você, acompanhe conosco, bom dia, para você que está aqui na TV Evangelizar, você está sofrendo com dores espalhadas pelo seu corpo, dores reumáticas, artrite, artrose, osteoporose, aquela dor aqui na lombar, no pescoço, dificuldades para caminhar, hum, isso não é normal, e é por isso que a Salubre Suplementos, traz para você, a cúrcuma mais colágeno tipo 2, esse poderoso anti-inflamatório natural, ele vai agir direto no foco dessas dores, a cúrcuma, tem um componente muito importante, que é a curcumina, ele vai agir ali no seu cérebro, para trazer sensação de bem-estar e relaxamento, além de trazer boas memórias, exatamente, se você está tendo relapsos de memória, a curcumina age diretamente no seu cérebro, além de estar associado ao colágeno tipo 2, aquele colágeno que age nas articulações, nas cartilagens, se elas estão ficando rígidas, você está tendo dificuldades de movimentar seus dedos, você vai começar a tomar a curcumina com a ação do colágeno tipo 2, para agir diretamente nessas dores, e você precisa ligar agora, no 0800-602-8022, e eu tenho aquela promoção de sempre dos 5 minutos, a partir de agora, quem ligar nos próximos 5 minutos, vai comprar o seu kit de cúrcuma mais colágeno tipo 2, e vai levar de presente esse lindo porta água benta, é, para você levar para onde você quiser, no formato dessa santinha muito linda, então corre para o telefone, 0800-602-8022, você vai ligar gratuitamente, vai ganhar frete grátis para qualquer lugar desse Brasil, e ainda vai poder parcelar em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito, é muito bom, então corre para o telefone, e compre já a sua cúrcuma mais colágeno tipo 2, a salubre suplementos pensando em você, continue agora com a programação da TV Evangelizar, O maior grupo nacional de oração, auditório Jesus da Santa Chagas lotado, e pela TV, milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo, unidas ao mesmo tempo, no clamor e na exaltação a Deus, na série, A Cruz Sagrada Seja Minha Salvação, seu coração será tocado pela pregação de Kátia Roudes Avares, da RCC Nacional, Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, porque eu confio em Ti, e ainda, Padre Cleberson Evangelista e Diego Fernandes, Noite de Louvor, próxima segunda, 7 da noite, transmissão ao vivo, só aqui, na TV Evangelizar. Santo Padre, evangelizar é preciso, muito, evangelizar é preciso, graças a tanto, graças a mil, Você mãe, esposa, ou você mesmo que está aí agora, sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa, é um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias, e ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. A Arquidiocese de Curitiba recebe o seu novo Bispo Auxiliar, Dom Reginei Modulo. Vale a pena dedicar-se ao reino de Deus. Você e sua família estão convidados para viver este momento de fé e alegria. Direto da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na capital do Paraná, neste domingo. 10 da manhã, ao vivo para todo o Brasil. Só aqui, na TV Evangelizar. Nós voltamos com o programa com a palavra aqui pela TV Evangelizar, hoje falando sobre bondade e compaixão. Você pode continuar ligando para nós, 413-221-6060. Atendimento ao associado. Estão lá para acolher o seu pedido de oração, suas intenções, todo o seu testemunho de vida, tornar-se um associado desta obra de Deus. Depois, estaremos dando a benção para você também. Vamos colocando ali na caixinha de oração todas essas intenções, porque hoje estamos pedindo a Deus esta graça. A graça de um coração bondoso, compassivo, misericordioso. Vamos hoje, logo mais, vamos rezar nesta intenção. Vamos pedir esta graça ao Senhor. A graça de um coração misericordioso, de um coração bondoso, compassivo. Vamos pedir ao Senhor esta graça. Talvez você diga assim, Padre, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Tenho dificuldade, parece que eu carrego um peso, aquele coração de pedra, como diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel. Mas o Senhor tem poder para nos transformar. O Senhor tem poder para nos resgatar, para fazer nova todas as coisas. Então peça ao Senhor no dia de hoje, Senhor, dai-me um coração bondoso, dai-me um coração compassivo, porque assim, irmãos e irmãs, Jesus o fez. Jesus foi bom, Jesus, uma das passagens que o Papa Francisco estava lendo, hoje de manhã, o Papa Francisco, ele faz uma catequese sobre Jesus se compadece daquela viúva. Aquele jovem tinha, a viúva de Nain, né? Aquele jovem que tinha falecido, ele se compadeceu desta senhora, desta viúva. Por que ele se compadeceu? Ele se compadeceu desta senhora, porque ela tinha, lógico, perdido o filho, mas também ia ficar sozinha. E Jesus diz a palavra que sentiu compaixão. Chegou naquele local, sentiu compaixão, e aí ele então vai até, entra naquela cidade, ele vê toda aquela situação, ele chega e toca no caixão. E lhe dá ordem para aquele jovem, e aquele jovem volta a ter vida. Jesus sente compaixão das nossas dores. Jesus sente compaixão das minhas dores, das suas dores. Se deixa tocar pela graça de Deus. Eu quero contar um pouco dessa, aqui tem uma frase do Papa Bento XVI, uma frase bem interessante do Papa Bento, depois tem uma história, uma pequena história que, acho que nos ajuda a refletir no dia de hoje. Papa Bento XVI diz assim, ser cristão não é o resultado de uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá vida, um novo horizonte e um rumo decisivo. E aí eu coloquei uma história aqui, que eu acho que nos ajuda a pensar sobre a nossa vida. Diz assim a história, depois de um bom tempo, sem notícias, os pais já tinham perdido a esperança de encontrar o filho vivo, até que um dia o telefone toca, pai, mãe, estou vivo. Que bom falar com vocês, que bom poder ouvi-los. Filho, achávamos que tinha, que tinha morrido. Estávamos muito emocionados em saber, estamos muito emocionados em saber que está voltando para casa. Sim, estou voltando para casa, mas eu tenho algo para dizer, e gostaria da compreensão de vocês. Eu tenho um amigo, que gostaria de levar comigo. Claro filho, nós adoraríamos conhecê-lo, se é seu amigo, já faz parte da família. Porém, há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta, pisou em uma mina, e perdeu um braço e uma perna. Não tem nenhum lugar para onde ir, e por isso, eu quero que ele vá morar conosco. Precisamos cuidar de suas feridas, e também ajudá-los a recomeçar. Sentimos muito em ouvir isso filho, responder os pais. Olha só essa história irmãos. Talvez possamos encontrar algum lugar para ele morar, um abrigo para pessoas deficientes, ou algo parecido. Não, vocês não entenderam, respondeu o filho. Ele precisa de um lar, de uma família, para se recuperar, e eu quero que ele more conosco. Filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tantas dificuldades, seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas, e não podemos deixar que uma coisa como esta, interfira em nosso modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa, e esquecer este rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Afinal, existem tantos lugares e instituições, que ajudam pessoas assim como ele. Pare de perder tempo com essa pessoa, e venha logo para comemorarmos o seu retorno. Neste momento, o filho bateu o telefone, os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Dias depois, receberam um telefonema da polícia, comunicando o falecimento do filho, depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os pais, angustiados, voaram para o local, e foram levados ao necrotério, a fim de edificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror, descobriram que o filho deles, tinha apenas um braço, e uma perna. Na verdade, o filho estava falando dele mesmo, para os pais. E os pais, não quiseram recebê-lo, porque, segundo os pais, esse filho deficiente, e aí, o resumo dessa história, é assim irmãos, quantos de nós, estamos feridos, machucados, pela missão, que desempenhamos? Quantos de nós, procuramos acolhimento, e ajuda nos irmãos, na igreja, no grupo, ou na pastoral, e não somos acolhidos? Quantas dores trazemos, e por isso, corremos o risco, de até mesmo, matarmos a nossa fé? Quantos desistiram, de tudo, após um erro, e um pecado, que cometeram, por falta de acolhida, ou, por orgulho? O soldado dessa história, quis voltar, mas não foi acolhido, por estar machucado. Vamos pedir essa graça, ao Senhor, no dia de hoje, vamos pedir, a benção de Deus, aqui diante de Nossa Senhora, do Carmo, pedir que a Senhora, interceda, por você, todas as suas intenções, se deixe tocar, pela graça de Deus, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Bom dia a você, Deus abençoe, experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti.